Música Aqui eu vou gravar um bocado de vídeo hoje, viu Maratona de vídeo aqui em Bacabal Olha o celtão aí, ó Música 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 Cadê o Adriano? E Adriano, bora ver logo a régua ali pra nós ligar em algum lugar Adriano, saúde Ficou bonito, ó Só não tem mais rebanco Na era Rackzinho bacana, vermelho fosso Bota aí na sacola E aí menino, bora Ficou bom, ficou bom, bichinho, bonitinho Música Aparelhinha, menino Tô defendo que eu vou, tem um negócio de uma chuva Mas essa chuva vai passar Olha o arco-íris lá, ó Vai passar, vai passar O vento tá bom, pelo menos não tá calor Já já montou ele, vou esperar vem aqui o negócio dessa chuva mesmo Ó o vento levando o celular, menino Galera só organizando aí pra mais tarde Pode, pode ventar Toma aí Vai fazer pancinha na praia de barra 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 Vou lançar agora. Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta. João Vitor... Vou botar. Vou ler a foto. Acessadorzinho está de som É isso aí Bateria É, agora a chuva começou Já já ela passa Essa régua ali anda, viu? A pontilha da metade dela, viu? Não, não é ela vai não, aí é outra Ela tem aquela arruel, foi feita, ela adora Aí, ó, tem que dividir a pele e a de pele Aquela lá do, aquela lá da cadeira Caiu É matar o jato Só que ele vai aproveitar e cair Liga ela aí, liga ela É igual a tua moto Olha, a bicha tem no código, é Essa moto aí anda na água, é os pneus dela Aí para onde aí, vai ligar, é? Aí, desmantelou a moto Descolambou Quer ser o carregador da moto E aí, bota para carregar aí, moço Olha a minha bateria lá, menino Olha a minha bateria Eu pensei que era caixa de som Aqui é a bateria Pensei que era uma caixa de som para nós Escutar aqui, olha Rapaz, essa bicha aí Filma aí, a moto do safadão e do tipo som Safadão tem a moto dessa aí? Tem Para andar na grama, essa moto é para andar na grama Cadê ela? Ela é para andar É, ela é de grama, para esse pneu aqui não agride a grama não Aí, como eu botava para carregar ontem A carga dela desceu uma conta de novo Só para deixar carregando E aí, quantos minutos para carregar? Aqui, olha Boa hora Rapaz, como ela tem três pontos Deu semana Que foi? Olha o botão do Corolla É, está ótimo isso Aí é o Nitor Olha, tem nem bateria que está acionando Os capacitou Olha Está mexendo demais, já Era aí que ligava a moto doido Olha aí, olha O que estava achando era pedal aí, era? Pedal Olha o nome dela aí E é de LED, moço Olha aí, olha E é forte Ela não te dá dor de cabeça não Seu Marco Quando ela te dá, ela arrebenta o meu bolso Eu já passei esse canto e foi para uma festa Não, eu já passei Você está aqui para não escutar Nem mentira Ela é oitenta do dólar 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 Eu já te bater meia de história Quanto foi a moto? Hã? Há doce Dó agora está a dizer que era dezenó Não, não Eu já estava aí Perguntando quanto foi a moto Ah, é Olha aí Quanto é agora o valor da sua moto? Há doce Dezenove mil Aumentou Dezenove, oitocentos Daqui a pouco, bora perguntar de novo, vai estar trinta mil É o dólar aumentando Bora ver o que vai acontecer primeiro A chuva passar ou a bateria dela carregada É o dólar É o dólar do GTA É o voto do GTA Nessa volta, nesse balão, eu acredito que deu Bota o pneu Bota o pneu dela Não, normal Barato não o pneu É da China, doido Quando um furo ele remenda lá na China, né Quanto tempo pode chegar? Quanto tempo pode chegar? Trinta e oito mil, né, Califre? O rapaz já está aumentando o valor É o patinete, é o patinete que tu falou, né O patinete, olha aí, o patinete, moço Patinete é louco Aí, bate a foto aí Ah, agora Tive lá de festa, soltei, pô, vim, leva, vem, vem, ó E aí quando veio chegar, eu tirei o pé e disse, né Pô, ó, o pé que a febrada, eu sei como carregar Tu tirou o que, rapaz? Aí eu tirei o pé Ah, o pedalzinho de trás, né Ah, o pedalzinho de trás, né Ah, o pedalzinho de trás, né Ah, pra você tiver uma festa É carona mesmo Ah, pô, pô Desconhecer, velho de casa Não perde o capítulo Eu já fui pra quem postou na terra Mas tu tá com o tripé dela ainda Ei, nem perde o tripé, é porque o pilho é quadrado O pilho é quadrado, né É o tempo do... É, olha aí, ó É freadíssimo que atrás e na frente, mano O mais barato mesmo é o conto do banco Mas eu não sei porque ele queira estar bacana Eu, ele lá em Fiteologia Dá pra cá, cara, tem que subir a sua filha de casa Não tem, não, só aqui, não Você tem retrovisor aqui Aqui é a única do Brasil, mas de doido, olha É de navegão, tá aí, mano É, tá louco, ó Tem não, no outro lugar, né Só essa aqui, no Maranhão e no Brasil, né No Maranhão e no Brasil Só o E, Safadão Ele ali É na unidade aqui O dono da Rubi e Rose tem, pô Olha aí, ele conhece quem tem Que é o Safadão, a Rubi, Rose, né O Safadão, o Chão de Avinhão e o Tico Só E o Tico Só Da moça falou Só No Brasil Tu é, meu filho? Tu quer vender ela? Quanto é? É doido É, eu já tava vendendo Eu tô só esperando as pessoas Ah, ela vai vender Já viu a CB1000? Já viu a CB1000? Olha aí o que ele quer Não, tu já viu a CB1000? Aí, os caras são tão desgraçados que montaram no mesmo modelo Só que embaixo É a bateria Entendeu? Essa é a parte minha Ela é alta Ela é 150 por hora Essa daqui só é 80 Não quer botar um carrinho tu pega não É? Um carrinho tu pega não É o que? Um carrinho de um soltinho Baixa meu alvo Não, pô Essa daí é a voz que eu tô livre de rapzão De gasolina Gasolina desarreta Gasolina É só aumentar E o talão, meu filho Tu não paga energia A casa não Por isso que ele tá aqui com ela Ele tá carregando aí no clube E quantas horas a bateria vem carregada mesmo? Rapaz Não, tem pra cruzar Pra cruzar Não é hora não É quilômetro do Negócio de hora Ele pensa que é um som Uma faz 400 quilômetros Aí tu anda com uma na mochila, né? Pra viajar O cara vai chapar demais Esquecendo quilômetro Já na hora do 10 Se você vai carregando a bateria agora Mas aí Tu tá por fora É um patinete Qualquer coisa Ela Já te rebocaram Já carregou Já aconteceu no Galego Lá no posto Canapé Mas do é feio Tu fica no preco Eu vou pegar gasolina, né? Eu vou pegar gasolina não, meu filho É só lugar pertinho que ele vai Pelo menos gasolina O cara mano Comprou 5 reais ali Dá pra não chegar em casa Vai lá no livro E esse aqui Comprou 5 reais de carga ali Já tem que ele Pega emprestado É uma trava Não vai pagar nenhum É só com ele É na digital É na digital Aí Na digital, é verdade Aí empurra pra frente Aí pneu roga pra trás Tu tá ensinando Esse monte Vai rolar na internet aí Tu fica ensinando aí Tu já falou o valor aí E tal Sai da moto Tá lendo Tá lendo Cara chega no No matelo nessa porta Olha tudo que ele já fez Ele tá dizendo aí É mala Caladinho que não faz Suada elétrica Essa daí é boa pra quem corte Dá uma pulada na cena Chega em casa E toca do sal Aquelas horas do portão É ruim É ruim Você podia que não ia escutar Ele é ruim Se eu não chegar Vamos correr Vai rolar na moto Isso aqui eu corri Isso aqui eu corri Isso aqui eu ponho Já ponho ela já É pior Já peguei ela aqui Os caras estão presos Mas também se pegar O marido não ia acordar na hora Não pode não Pegar a carreira O cara é pra cá Pode deixar ele correr com o pé Essa motinha aí Ela é parente daqueles carrinhos Da Rede Globo né Aqueles carrinhos da Rede Globo Do Projac Que leva as pessoas Ele é elétrico né Aquele carrinho Essa motinha aí É parente dele Ela é daquele mesmo sistema De andar naquele lugar lá Que não pode fazer zoada E essa lente É outra vez Não, eu preciso Dar de ligar na rua Que eu não arrancava nela aí Eu bichão Descarregou a moto Doido Deu um curto circuito Não descarregou não Está quebrou Fazer crente E ele acelerou de uma vez Isso tem que ser no D Pô pega lá Já carregou já Já não Tu diz que não descarregou E não vai pegar a bateria Vai lá moço Está nervoso Eu quero ver ela de se andando Eu quero andar nela aí Na chuva Aqui Aqui ele botou esse aqui para trás De como barra que não é Hã? Botou esse aqui para trás Daí foi o cara que Ela chegou no cachorro de fogo Ela é boa Porque o pneu de trás está todo Aí chegou Chegou amassado o pneu Aí eu liguei para ela E mandaram esse daqui Aí eu mandei para o cara Dar borracharia lá Aí ao invés de botar um da frente Um da frente eu botou Um da frente e um de trás Rapaz Até porque ela mexeu com o focado Aí Estamos pregando Não Trabalho Não Trabalho Vou botar o flash menino Bota o flash Bota o flash Bota o flash Bota o flash Vem aqui Olha Pai Pio que é verdade Aqui o motor está lá dentro É É É mesmo Não tem corrente Rapaz Grenagem lá dentro Aqui é o positivo e o negativo E o Deus Essa motinha aí É a moto do baixo Revolucionada É É uma dançada Para você De lado Não Tá aprovado Aí Rádio de pau Bota dois rádio de pau Bota uma carrocinha Biqui Bota aqui O coisinha aqui Biqui Já veio para isso Não foi não Aqui não veio para botar o reboque Compra lá na internet Na China Bota aqui um reboque Para cá E bota um pinozinho Aí puxa aquele paredãozinho Que está biqui Puxa aquele aparelhinho ali Ele tira no inverno Para dar como lalama Entendeu Essa foi boa Ele anda aprontando Aqui ele tirou os dois Paralama dela Ah pô Esse daí foi quando eu viajei Engeixei aqui Com a camada Ela é o paro dela É maneirinha Bichinha Fibra de carbono Ah não está aí por fora Não é maneiro não É que nem aquelas bicicletas caras É maneiro não Nada de maneiro Aqui O que é que o cara E não está aí naheader Essa motinha do NERI A verdade Eu estava aí naheader Essa motinha do NERI Eu não sei É eu A palavra Amigo estava virando Acho que a três horas da manhã E estava indo ali Chapada Que uma delas Ela levou nem sozinho Aqui O vídeo O vídeo aqui é só da moto Nove minutos Só falando Essas motinhas e nada da moto andar qual é essa a história aí? ele com a lourinha na mobilete a chuva vai passar agora não o que é aquilo ali? é um shopping é? é um shopping da cidade ali é? mentira! olha para o shopping mas está fechado olha lá lá de carolante paga o que? dá para baixo mentira! é! nesse shopping não tem negócio de baixo não 80 prime busca a paredinha busca a paredinha bora cabelo chama o lele aí para fazer a resenha do nada vai receber muita gente aí chamar o que? chegar aqui e fazer só o bebê mesmo o que? aonde? 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 pega um cara do governo que dia? que dia? que dia? dando carne para nós dando pedaço de carne lá e daqueles desse jeito lá eu quero ver essa motinha andando na hora da festa nós vamos mandar aí no meio aí barrando o povo e aí dá pra gente chamar aquela os caras vão para onde moço? não pega